Geral Bora Mais alto Bora é isso porra Só quem tá gostando dessa bota A batalha dá um grito porra A batalha pra cima É isso Geral Ela sabe que é o Freud Olha só que chegou Se eu tô na festa já mudou o clima A batizinha já fica sonhada Rola de cima, abaixa o bachaça E eles aumentam o preço da passagem Eu continuo sendo o trem mais caro Reconhecendo o ruim pela pista Sai, vem, oi, oi, oi Dá oi pro trem Sai do caminho, dá oi pro trem Dá oi pro trem Eu tô chegando e tu sabe bem Ela vem que vem Se o trem confoca, ela vem que vem Dá oi pro trem Pra cima, parada, estação putaria Ela já brata e convoca as amigas Vamos viver essa vida de artista Tropa do 77 De Havaiana no pé Tô mais estiloso do que o trem Pai dos Atenas de mil O teu estilo é de sertanejo Eu tô no pique furaco, eu dormi Quem me viu mentiu, caô Tu me viu aonde? Vai rolar uma putaria E você todo? Tô correndo de lá Pagar neurose, barucarô Ela falou, me engana que eu gosto Eu enganei, ela não gostou, porra Onde eu sou seu, amanhã sou dela Todo dia eu tô sozinho Solta minha blusa Do rio de janeiro Eu tô na boca e na mente dela Quero ver eu esquecer o pentão Tapa do rosto, só que na costela Tapa do gostoso, do sexo bom Com o brilho, com o escovo Tu joga na cara Rapazada, eu quero ver gerar agora Dantando a vibe, porra Eu tô com a mão prata agora Vem comigo Oi, oi, cheirão Cheirão, cheirão Oi, 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 oi Oi, dá oi pro trem Sai do caminhão, dá oi pro trem Oi, dá oi pro trem Eu tô chegando, tu sabe bem Ela vem que vem Se o tempo eu voto, ela vem que vem Oi, dá oi pro trem Você tá gostando, faz barulho, porra Muito boa noite, tropa Vem lá da puta que pariu Essa porra tem que vale a pena Quando eu tô louro, esquece Bandida ama Quando eu lanço louro, pivete Final de ano Esse é o piquezinho do moleque De louro, pivete, fico mais bonito Perfumeza, alô Quando eu tô louro, esquece Bandida ama Quando eu lanço louro, pivete Final de ano Esse é o piquezinho do moleque De louro, pivete, fico mais bonito A pega, desentra Levou ela, se apaixonou Amou na foto, comentou-lhe Ela de maquinha na régua Corpeio e louro É obra de arte, o verão chegou E não é segredo Final de ano É aquele pique Tem duas coisa que é muito certa É o pai tá na reggae Do porto e o kit Gravou bonitinho, safado Ela perde quando vê o pretinho Quando toca e preto Arranha nas costas Quebrou, tá na treta Piá Eu não sou criminoso Ela que é crime Eu não sou bandido E roubo o coração Fris de farda Eu sou a cara do crime Vem Eu já falei Que a filha do racista Me segue no Insta E ela é o trem Coroa otário Não gosta de preto E eu como tua filha E tua mulher também Ainda por cima Levanto o mar Enquanto tu tá na manifestação Mamando político Ela me mama Quando eu tô louro esquece Bandida ama Quando eu lanço Louro pivete Final de ano Esse é o piquezinho do moleque De louro pivete Fico mais bonito Tem rapazada na vibe Oi, oi Quando eu tô louro esquece Bandida ama Quando eu lanço Louro pivete Final de ano Esse é o piquezinho do moleque De louro pivete É o pique agora Para e repara Quem é esse cara Cabeça de time E louro pivete Antigamente ela nem brotava Agora ela brota Eu sabia quem é o chefe Do baile novinha Joga na cara Quer se envolver Com a tropa do set set Não sou o Krauk Eu sou o Frost Se tu não conhece Tá sem ter Quando eu tô louro esquece Bate o louro rapidinho Eu vou ter filme Para o playboy achando Que é cria Só porque usa aquele Camisa de time Norte é foda Norte tá moda Na classe autocopia E cola Para de história Tá de marola Se a nós é feio Eles amam fora Favela cria Premocopia Tudo que é nosso Se apropria Mas não adianta Vocês tão louca O papo é rap Tudo é kia Se apropriam de giras e falas Eles amam o que é nosso Admite Tudo que é nosso Em nós fica aulas O que é nosso Dele fica tilt Quando eu tô louro esquece Bandida ama Quando eu lanço Louro pivete Final de ano Esse é o piquezinho do moleque De louro pivete Fico mais bonito Perfume exalobante Da quando eu tô louro esquece Bandida ama Quando eu lanço Louro pivete Final de ano Esse é o piquezinho do moleque De louro pivete Fico mais bonito Rapaziada Dá muito barulho Só que tá gostando Dessa noite Eu quero ver Vocês não tão na mesma vibe Da batalha Tem vindo aqui Que foram pra lá Mas eu sei que tô ouvindo Bora Geral com a mão pro alto Pelo amor de Deus Pessoal lá atrás também Quem puder vir pra cá Vem porra Pode vir É só falar Camisa de time Quem tá aí atrás Quem tá aqui em cima Quem tá do outro lado Quem tá aqui na frente também Geral comigo hein Oi no porte Camisa de time Um traje E pra tudo Eu tô sempre de camisa de time Na pista parece desfile de moda Sem usar nenhuma peça de gripe Havistos criando estilo de rua Jogando jogo tipo Tô abusado no pique Neymar De camisa da Inter de Milão Tipo o Lukaku Ninguém vai me parar Tipo o Niva P Eu vou correr Não vou parar Eu vou vencer O sonho vai prevalecer Só vocês agora mais altas Oi no porte Um traje E pra tudo Eu tô sempre de camisa de time Na pista parece desfile de moda Sem usar nenhuma peça Havistos criando estilo de rua Jogando jogo tipo drug bar Ganhando tudo igual o Kantê Marrento mesmo tipo o Pogba Vick Romário Penta pra tu ver Tipo o Sábio Eu tô fazendo história Eu tô tipo o Pelé De camisa a 10 Eu tô Agora a gera sabe quem nós é Tipo o Garrincha Eu vou botar fogo Agora eu quero deixar meu legado Igual o R10 A besta de novo Oi Mulher aqui da RJ De louro pivete E de camisa de time Quem tá de fora Até pensa Que a nossa vida é um Oi no porte Camisa de time Um traje Camisa de time E pra tudo Camisa de time Eu tô sempre de camisa de time Na pista parece desfile de moda Sem usar nenhuma peça de grife Havistos criando estilo de rua Ela gosta muito desse meu estilo Até agora quer até combinar com meu traje Dia de som ela usa camisa E eu tô com a Marquena Ela de camisa de time Quando ela passa parece que é desfile E ela passando com o cordão de ouro Ó Geral No calor da RJ Tá no frio Da Europa camisa de time Tá sempre no pote Eu sou jogador caro Contando mal Tu fala de mim Mas tu jogou aonde? No porte Camisa de time Um traje Mais alto Pra tudo Camisa de time Eu tô sempre de camisa de time Na pista parece desfile de moda Sem usar nenhuma peça de grife Havistos criando estilo de rua Bermuda, chinelo e camisa de time Um traje E pra tudo Eu tô sempre de camisa de time Na pista parece desfile de moda Sem usar nenhuma peça Havistos criando estilo de rua Bermuda, chinelo e camisa de time Porra Ai, dá uma pausa rapidinho Essa aqui rapazada ainda não saiu Pouco papo Só vou anunciar logo aqui Acho que em novembro Frostman de ferrugem Pode soltar a ferrugem do trepe essa porra Esse vídeo vai pra ele, porra Então veja ela com a mocinha Oi, 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 oi Mais alto Oi, oi Vagabundo também ama, porra Ó Que cheio de ódio essa Varane, orazina Eu me sinto tão diferente Na filme da tela Quem te bebeu eu sempre fui Tu me entende Mas sempre se dizem A distância entre a gente Tem me deixado Você fala que vai Mas tu sempre volta Porque sabe bem onde que é o seu lugar Eu não quero mais, não Ó Agora eu falo Eu tô largando o orgulho Pra evitar nosso fim Às vezes o meu sim Ainda é forma de me expressar Mas eu tô deixando meu coração Falar por Sei que eu não sou nenhum santo Eu sou humano, eu vou E se eu disser que eu não tô puto Vendo esses teus stories Eu vou tá mentindo Eu preciso assumir Também tô vindo na vida Mesmo sem você do lado Olha a mente do palhaço Cheio de ódio Tá sorrida Ó Copo cheio, coração vazio Mas eu juro tenho sentimento Ultimamente eu me sinto frio Já me percebo Passado o tempo Só o tempo que eu passei contigo Do coração eu guardo Comentos que no copo não tem risco Eu sei que tu gosta Aviso e curtindo Minha foto não mista Eu também vejo tudo que tu posta Tá muito sol, tá vivendo na pista Tô cheio de ódio Tu tá de marola Eu já pedi tudo pra te esquecer Rodeado os seus olhos Ouvindo ferrugem Lembrei de você Oi, 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 oi Eu sempre fui real Mas sempre se desentende A distância entre a gente tem me deixado Você fala que vai Mas tu sempre volta Porque eu sabe bem onde que é o seu lugar Eu não quero mais não Ela não gosta de fora Eu não quero mais não É isso, tudo pra gente Se essa estourar vão trazer o Fungi pra cantar aqui Foda-se Bora, pode soltar a próxima Ela vai continuar o baile Aí, essa é a última, rapaziada Então, quem puder acender o flash do telefone Eu vou agradecer Por favor Bora, 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 bora Quem tiver com bateria ali, acende o flash Fajada Quero ver vocês no último nascido Vamos agitar essa porra pro final Oi Geral que eu vou pro alto, rapaziada Vem Aham Oi, oi Geral, porra, vem Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Aham Olha, mulher que fazendo dinheiro Não corre sempre focado em viver bem É o trap do Rio de Janeiro Minha conta é mentira, é a conta de cem Margem, bravo, não de você é homem Nem de você tem algo que você não tem Fala que é isso, fala que é aquilo Só que na verdade você Para com esses papos de facção Não, 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 não Segura aí, segura aí Você não entendeu ou não? Rebomina, rapaziada Mais flash, pelo amor de Deus Que eu tinha bateria ainda Bora, pode soltar, pode soltar O cara vai vir lá em cima, porra Afinal tá vindo aí É o moleque do RJ Fazendo hit em cima de nota Geral, porra Pega a visão, pega a visão É o frost, porra Olha, mulher que fazendo dinheiro Não corre sempre focado em viver bem É o trap do Rio de Janeiro Minha conta é mentira, é conta de cem Barra de trabo não te faz ser homem Nem te faz ter algo que você não tem Fala que é isso, fala que é Só que na verdade você não é ninguém Para com esses papos de facção A minha terra faz a sombra todo mundo Hoje eu tô no corre do milhão Pra mudar de vida e rodar Para o Roberto se iludindo com a vida do crime Dinheiro bebido e mulher Não precisa importar arma na mão Pra poder cortar o tênis cara do pé Essa vida errada nunca foi pra mim O baita roja é tão inteligente Bem diferente daquele MC Que não tem flow e na letra somente Vários aí são bravos na internet Com a mente feita pela nota azul Pega tua fome, é dinheiro e tua bronca Juta tudo e enfia no teu cu É o moleque, é o moleque, é o moleque, é o moleque, é o moleque da RJ Faz a luz do que a bandida rebota Toca no coração da Baixa Rosa É o moleque, é o moleque da RJ É o moleque, é o moleque, se tu brota na Rocinha Porra, tu bate e volta É o moleque, é o moleque da RJ É o moleque, é o moleque da RJ Faz a luz do que a bandida rebota Toca no coração da Baixa Rosa É o moleque, é o moleque da RJ É o moleque, ó Se senta com a tropa, nós é o trem bala Aham Proxa que tá lá no story dela Proxa que tá no coração Proxa que toca na caixa do fone E também toca no coração dela O DJ toca a bandida rebola Diz que no copo tá batendo a onda Pra que convoque a filha da tropa Oi, oi, oi De camisa de time, cabelina, regói O estilo dos cria, assim que ela gosta Bem melhor do que aquele youtuber Que gasta uma nota e fica Comprar roupa de gripe e se mexe mal Pensando bem, sabe o que isso me lembro? Tipo aquele reality de trap E ideia foi boa, só não? Hoje a cena do trap virou BBB Vários querendo se eliminar Igual pegadinha do SBT Terrepia que é tua só pra te enganar Mas agora eu cheguei e a festa começa Oi Só de marola, só com o tamborzão Que a faixa rosa desce Solta o som do Frost que ela rebola O som do Frost, ela conhece O som do Frost, ela aparece Chama as amigas da faixa rosa Que hoje tem baile do pivete Olha a Rocinha, ela aparece Chama as amigas, sabe e desce Nós com a tropa, nós é o trem bala Vem geral Oi, oi É o moleque, é o moleque da RJ É o moleque, é o moleque da RJ Fazendo o toque a bandida rebola Tocando o coração da faixa rosa É o moleque, é o moleque da RJ 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 Fazendo o toque a bandida rebola Tocando o coração da faixa rosa É o moleque, é o moleque da RJ É o moleque, é o moleque da RJ Se tu brota na Rocinha, tu bate e volta, porra Muito barulho, tropa, muito obrigado Aê Quem puder seguir lá no Instagram Arroba a praxa oficial Quem gravou aí, só postar lá e embarcar já Agora vamos pra final Que o bagulho vai ficar doido